Vamos trazer informações sobre a guerra no Oriente Médio. Rapaz, 110 pessoas mortas no bombardeio. Vamos ver a matéria? Chamando Nara Braga. Nas últimas 24 horas, a cidade de Jabalia, no norte de Gaza, foi alvo de intensos ataques israelenses, resultando na morte de pelo menos 110 pessoas, deixando dezenas feridas. Segundo o diretor-geral do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, Muni Albusch, a maioria das vítimas são mulheres e crianças. O antigo cemitério de Jabalia, que está a desuso, precisou ser reaberto para enterrar os corpos das vítimas, uma vez que o cemitério vizinho foi alvo dos bombardeios. Albusch enviou um vídeo para a emissora CNN no Brasil, mostrando nove crianças mortas no chão, sendo quatro delas envoltas por panos brancos com seus nomes escritos. Enquanto as forças de defesa de Israel acusam o Hamas de utilizar civis como escudos humanos e afirmam seguir as leis internacionais, a situação continua alarmante e exige uma busca urgente por soluções pacíficas para evitar mais vítimas e sofrimentos. Deus do céu! Olha, eu não sei não, viu? Mas tomara que não demore, viu? Mas eu estou vendo aí que a situação é complicada, porque o Hamas, ele é covarde. Ele se esconde atrás dos civis, das crianças, dos hospitais, das escolas, com aqueles túneis, aqueles subterrâneos que escavaram, uma verdadeira cidade subterrânea, né? Então é um perigo e Israel está marchando para eliminar, para zerar. Zerar, só que isso custa vidas humanas também, né? As pessoas precisam sair, se retirar, porque não está fácil não, viu? Então é um perigo.